Olá, o Congresso começa os trabalhos deste segundo semestre já discutindo a nova política industrial anunciada pelo governo. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador José Pimentel. Senador, muito obrigada por conversar conosco. Foi um plano relativamente ousado se comparado às outras medidas já anunciadas anteriormente pelo governo, a intenção de desonerar o setor produtivo em pelo menos 25 bilhões de reais nos próximos dois anos. Sua avaliação é suficiente para ver o país enfrentar essa crise que hoje ultrapassa as fronteiras aí no mundo inteiro? O objetivo desse programa de governo para a indústria brasileira foi construído com vários atores sociais envolvendo aqui os empresários, os trabalhadores e o seu objetivo é fazer com que a nossa indústria continue crescendo, tenha um mercado nacional muito forte e ao mesmo tempo se qualifique cada vez mais para enfrentar a competitividade internacional. Com o dólar baixo, nosso empresariado estava com dificuldade de conseguir vender nosso produto lá fora. Agora fica mais fácil a partir de medidas como essa? A finalidade do programa é exatamente criar um grande parque industrial para que os nossos nossos produtos saiam daqui já como produto acabado e não mais como commodities. Ou seja, ao longo do tempo, nós vamos fortalecendo a nossa indústria para agregar valor, gerar emprego e para isso são tomadas três grandes ações. Uma delas é de natureza tributária, ou seja, estamos diminuindo a carga tributária no Brasil. No que diz respeito ao imposto para a previdência social, a chamada parte patronal, que hoje é de 20% sobre a folha bruta para aquelas empresas que não se encontram enquadradas no simples nacional, estamos desonerando, colocando 0% de contribuição previdenciária patronal sobre a folha para toda a indústria de confecção no Brasil. Ou seja, para algumas áreas específicas, não é para todas as empresas nacionais, é bom deixar claro. São dois cortes. Para 90% das pessoas jurídicas do Brasil, já é zero a contribuição patronal, que é o simples nacional, que passou a vigorar a partir de julho de 2007. Que são as pequenas empresas. As pequenas, as micros e pequenas, é verdade. Agora, estamos dando um passo a mais. Estamos desonerando os setores que são grandes empregadores do Brasil. Um deles é o setor de confecção. Eles vão contribuir com 1,5% sobre o faturamento, seu faturamento bruto. O outro setor é o setor de movelarias. Um outro setor muito importante é o setor calçadista. E o outro setor é de softwares. O setor de softwares vai ficar com 2,5% sobre a folha bruta, dentro daquela preocupação que iniciou em 2007, de reduzir o chamado custo Brasil e, ao mesmo tempo, dar competitividade às nossas empresas. Porque hoje, quem emprega mais gente acabava pagando mais imposto. Porque você paga sobre a folha e o Brasil era um dos poucos países do mundo em que penalizava aquele setor da economia que gera emprego e premiava os setores que causavam desemprego na substituição por novas tecnologias. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente atendendo um grande pedido das entidades dos trabalhadores e dos empresários brasileiros. E temos uma série de outras ações que são para todos. Por exemplo, o IPI está sendo isento até dezembro de 2012 para os bens de capitais, material de construção e aquisição de caminhões e veículos comerciais leves. Esse programa, ele iniciou em 2008 para enfrentar a crise econômica que nós passamos em 2008, findava agora em 2011 e está sendo prorrogada até 2012. Só para ter uma ideia...